Está aí o Discord. Tenho de mudar o comando? Porquê? Estão fechadas. Ah, está bem, mas e se eles vão na mesma e depois veem que estão fechadas e cagam? Pá, agora não me deixes trabalhar mais, mano. Olha, muda-o tu, chato da pizza. Copia e muda. Ganda Shira. Coitada da Kira, velho. Eu estou-lhe sempre a chamar Shira. Eu não sei porquê, mas honestamente eu olho para o nome dela e parece Shira. É difícil. Ah, mano, foda-se. Eu não acredito. Ah, é Shira. Então o que é que eu te chamo? É Kira. Pois é, então estou trocado. Tens razão. É Kira. Então eu estou-lhe sempre a chamar... Estou-lhe sempre a chamar Kira. E ela chama-se Shira. O que não faz sentido porque tens CH no nome. É Kira. Mas pronto, está bem. Pronto, já começa a Javardice no shot. Oh malta, foda-se, por amor a Deus. Tipo... Man, controlem-se. O J.O. que esteve à espera até que fosse dia 10 de Outubro para fazer esta piada. Pois é isso. O Ciro para mim é a mesma merda. Também devia ser Syro. Mas não, pelos vistos. Bem, vamos lá. Como é que é relírico? Estás bom? Olha, para já anda ali um cavalo delegado a ser conduzido por alguém. Portanto, deixem-me lá ver quem é este jovem. O que é? Oh amigo. Boa noite. Ah, é o Sr. Teodoro. É verdade. Estão a andar a passear o seu cavalo, homem? Ando aqui a treiná-lo a ver se ele aprende a andar à média. Ah, certo. Quanto é que você cobra, homem, por treinar cavalos? Quanta dólar. Mas por todos? Pelo menos pelos da... Pelo menos pelos da delegacia, agora. Matinho a Maria do Escote mesmo. Ando à volta dos 100. Tanto de trabalho que eles dão. Então é assim, oh Sr. Teodoro. Eu, por acaso, tenho um cavalo que eu gostava de treinar, mas não é o Brutus. É um cavalo para o meu filho. Oh, então... Homem, como está? Tudo bem. Olha, tentei-lhe levar lá dois clientes para a Gunsmith. Espero que você não tenha levado a mal. Que eles queriam comprar armas. Não, depois eu comprei... Não, porque eu não era vender material. Pronto. Mas depois venderam... Outra coisa, homem. Depois vou levar lá os 60 dólares que eu lhe devo. Que lhe devo, quer dizer. Não sou eu, é o Daryl. Mas pronto. Eu depois pago disso. Mas o Sr. Daryl, sabe que o Sr. Daryl até queria fazer uma comida maior. Sim, mas nós neste momento... Bom, sabe que depois daquilo que aconteceu por aí... O dinheiro está curto. Sim, compreendo. Mas pronto. Nós eventualmente fazemos isso. Só falta 60 dólares e acho que pode falar com o Sr. Daryl que eu não estou a enganar ninguém. Está bem. Claro, homem. Eu sei, eu sei. Eu depois os dou. Posso mostrar as contas todas como é que as coisas foi? Não é preciso, homem. Eu confio em si. Pronto. Olha, eu queria falar consigo do teu assunto. Que era... Deixa-me só aqui... Ando aí... Fale, fale, fale. Não, então diga lá. Se andam aí pessoas a fazer alguma coisa diga-me lá o que está. Não, 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 não. É que estei uma loja que eu não sei se tem a vermelhamento para estar aí a vender canas de pesca. Canas de pesca? Sim, andei uma loja que dá a ver canas de pesca. E assim, eu tinha falado com o Sr. Lima na altura, acho que depois não cheguei a passar aqui a palavra. Sim. É que eu gostava de tornar ali a minha Gunsmith uma loja de caça e pesca. Ou seja... A minha ideia era que aqui em Blackwater eu conseguisse dar a todas as pessoas que lá fossem para vender as canas de pesca mais baratas. Ok. Já tinha falado que as pessoas estavam à espera de um carregamento do barco que chegasse com as canas de pesca e não me disseram nada. Desazer. Ou seja, eu queria comprar um carregamento daqueles ali ao homem da loja, mas só que ele nunca está lá e eu acho que ele não tem licença para estar lá. O que é que eu queria dizer com isto? Eu comprava um carregamento de canas de pesca e vendia mais barato aos meus clientes. Eu vendia iscas, tirava um curso de pesca e dava um curso de pesca aos homens a dizer qual é que era a melhor isca para ser tipo de mares. Homem, então isto não é melhor você abrir uma loja de pesca em vez de estar ali na Gunsmith? Isto porquê? Eu falo de armas e de pesca. E de canas de pesca. Tem que criar uma loja de caça e pesca. Pronto. Olha, tenho que falar... Depois... Não sei. Não sei com quem é que tenho que falar para fazer isso. Está bem. Olha, homem. Eu vou pensar no seu assunto e depois dar-lhe uma resposta sobre isso. Tanto que eu tenho as licenças para passar. Mas as pessoas acho que vão cagar o lado de alpinismo e não vão querer saber disso. Pois, óbvio. Já sabe que ninguém aqui usa licença para pescar, óbvio. Isso vai ser difícil de controlar. Mas pronto. Está bem. Certo. Bom, Sr. Teodoro, como eu não lhe estava a dizer, tenho um cavalito que eu gostava de treinar. É um cavalito para o meu miúdo. Mas olha que aquilo é um cavalo de roer. É. Quer que lhe o mostra? Venha lá comigo ali ao estábulo. É um Missouri Fox Trotter. Venha lá comigo. E o que é o mostra? Vai, Brutus, vai-te lá embora. Vai lá. Vai, 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 rapaz. Shhhht. Pronto. Este cavalo, aviso-vos já, que é um cavalo difícil. É um cavalo de guerra indígena. Era um dos poucos que sobrou na reserva. Eu fui, de propósito, lá a buscá-lo. Deve ser um cavalo igual ao da Doutora Isabela. Eu já lhe digo. Falei assim, tu tens de apanhar toda a gente, Antónelinho. Com caralho. O que é que me vais matar agora? O que é que tem achado o rumo do serve? Tem fixe. Tem estado fixe. Acho eu. Tens aí que cavalos fazem a mesma coisa. O crioulo, por exemplo. Ora, o cavalo chama-se Anoitecer. Anoitecer? Anoitecer! Deve ser preto. Vem-me um Brutus outra vez. É pá, Brutus. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Esparta ao cavalo. Deem-me um momento. Com caralho estou fodido. É isto. Ora, agora é que ele vem. Anoitecer! Ora, aí está ele. Pronto. É elegante. Já viu? É um Missouri Fox Trotter, homem. Ouvi dizer que são dos melhores cavalos do Oeste. É verdade. E deve ser a cara de treinar também. Treinei. Treinei um já. E anda rapaz. Pronto. Este cavalo não é para mim. É bem como é que você não tem 60 dólares para me dar. Já estou todo no cavalo. Homem! Pois imagino que os meus bols já não eram muito compridos. E depois de comprar este cavalo ainda menos. Pronto. Qualquer das formas de depois senhor Teodoro eu vou levar. Assim. Pronto. Este cavalo precisa levar de um jeitinho. Mas lá está. É o que ele tinha dito. Este é caro, não? Ah, sim. Mas acho que faço dos 100 dólares. Ah, faz-me a 100? Faço. Oh, senhor Jonas. Então parece que lhe vou pagar mais tarde. Ando a pedir 250 e não faz a 100? Uh, para isso comprar. Eu acho que faz bem. Boa tarde. É, parece que... É, deve ser para a delegacia. Sou Constantino. Como está? Por cá. Não, sou Aya também. Viveram os dois a Blackwater. Para o cabalho. Ah, sim. É para o meu miúdo. Boa coisa. É, eu sei. Eu sei, eu sei. Então, cavalheiros. O que é que vos estás a explicar? Ué, porque até teve que haver uma reunião. Ah, reunião. Então vamos. A reunião é para habitantes Blackwater, cavalheiros. Eu sou o veículo Constantino. Eu já lá vou atir com os homens. Bom. A noite de cera. Vai, vai, vai. Vai, rapaz. Mas pronto. Quando você quiser é só... Está bem, Sr. Teodoro. Eu já... Parabéns. Vamos só buscar os dados. É, isto é desconto na idade. Devém no meio do bote. Claro, então tem que ser. Aparecem-me no meio das casas. Brutus. Select. Confirma. Anda, Brutus. É lá. Está-se a pôr uma tempestade. Meu Deus. Oh! Anda. Meus senhores. Gostem ver-vos. Não está cá nem da noite. Como está? Andale-te. Eu gostaria de falar contigo. Diga, diga. Homem. É assim. Honestamente. Eu gostaria de falar convosco. Mas já estou a ver que anda gente de Rhodes por aqui outra vez. Portanto não sei se se calhar vamos ter que renovar a... A Argonia. O Toro está só de passagem. Não se importara. Não, Sr. Toro. Não há problema. Você pode ficar à vontade. O Vosco não me importa. Não são vocês o problema honestamente. Aliás, Sr. Toro. Você trouxe aqui estes dois homens consigo, não é? Sim. Nenhum deles, por acaso, sabe o segredo para os tónicos que lhe falei, não é? Não. Iacari, saber. Mas Iacari não está aí. Opa, eu já ouvi dizer. Você não o viu, não? Nunca mais. Hoje... Não, vi. Vejo todos os dias. Hoje é que não o vira. Ah, certo. Então depois se puder passar a mensagem ao Iacari que eu quero falar. Já passei. Ah, boa. Já ter passado a mensagem do Sr. Richard. Certo. Certo. Bom, então vá. Meus senhores, se puderem... Deixem-me lá pensar. Ah, todos já voltarem. Tem a cana de legação ou vamos daqui para a teatro? Ah, pois, meus senhores. Estavam aqui a dizer para sair aqui no... No teatro. É bonito. Eu gostava era que fosse... Sim, pode ser no teatro. Não vão lá para dentro. Eu já lá vou ter com vocês. É, para ir? Sim. Só evitantes Blackwater. Alguém pode fazer um favor? Diga. Não deixem passar homens que não sejam Blackwater, por favor. Está bom, está bem. Muito obrigado, muito obrigado. Seu Teodoro, vá até ali ao teatro. Ok. Não deixes passar ninguém que não seja Blackwater. Está bem. Está aqui ninguém agora. Que isto é chuva, meu Deus. Pá, Sarah está a me ligar outra vez. O que é que está aqui? Falou aqui. Amém. Amém. Mara Boas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Meus senhores. Eba Samar Então, já ouviram falar da reunião? Eu ouvi por alto Então vão ter ali ao teatro Sim, ali ao teatro A gente está toda reunida ali dentro Tá bom, tá bom Vamos lá então meus senhores Vamos lá Lá boa tarde Boa tarde Como os senhores se chamam Opa Então, o resto da gente saiu toda daqui As estão a vir Mas parece que as cadeiras estão para manutenção Ah pronto, deixei-se estar em pé Não faz mal É possível é Deixem-se estar em pé Vejam só se não entrar aqui ninguém de De Rhodes entretanto Toda a gente que está aqui presente são habitantes Blackwater Certo? Exatamente, confirmamos tanto Todos me conseguem ouvir até aí a fila atrás? Sim, exatamente Pronto, meus senhores, é assim Vou ser muito franco ou vou seguir muito direto Não sei se vocês conhecem os cavalheiros lá embaixo de Rhodes ou não Se já ouviram falar deles ou se já tiveram alguma interação com eles Mas de facto as coisas têm-se complicado Sim, Marshall, desculpe mas daqui atrás não se ouve muito bem Pronto, então e assim homem Venham aqui para a frente É o seu falar mais alto Venham aqui para a fila da frente que há aquele lugar Sim, eu acho que é melhor porque se eu gritar demasiado ainda me ouvem lá de fora Tudo bem, tudo bem É melhor é Com licença Olha, Pablo, trago os homens cá para a frente Pronto, daqui todos me ouvem, certo? Tenho cuidado com a mão, homem Certo, certo Pronto, é assim, meus senhores Como eu vos estava a dizer Não sei se vocês conhecem os cavalheiros de Rhodes ou não Ou se já privaram com eles Ou se já tiveram alguma interação com eles Mas de facto as coisas têm ficado um pouco complicadas As relações entre aqui West Elizabeth, New Hanover e Le Moyne Cada vez estão piores E muito se deve a uma suspeita que nós temos Que hajam homens de um bando chamado Cinco Magníficos Infiltrados na gente daquela terra Não digo que sejam todos Mas pelo menos dois nós temos a certeza que são Até porque eles já confirmaram Um deles é o Sr. Paulo Bottas Não sei se vocês o conhecem Neste momento tem uma recompensa Aqui em West Elizabeth pela cabeça dele De 100 dólares Vivo E o outro é o Sr. Fred Oi, alto de lá Este cavalheiro é Ah, é o Sr. Shen Certo Entra, entra homem Venha lá Pronto Outro deles é o Sr. Uma noite, Sr. Shen Sobre suspeita de ter sido um dos autores Daqueles assaltos que estavam a acontecer na ponte Aliás, os assaltos Que vocês mesmos se queixaram De acontecer Ali entre New Hanover e West Elizabeth O Sr. Fred foi detido Foi interrogado E a meio do interrogatório O Sr. Paulo Bottas Entrou pela delegacia de Valentine Adentro Sacou o homem de lá Quando os delegados estavam ocupados E levou-o para Alemóine outra vez Como vocês devem calcular Eu não tenho jurisdição em Alemóine Portanto não posso fazer absolutamente nada Vejo os homens apavonear-se lá por Rhodes E não consigo fazer nada A única coisa que eu posso fazer aqui É colocar uma recompensa na cabeça do Sr. Paulo Bottas E trazê-lo à justiça aqui no Condado Isto, como vocês devem calcular É uma situação que complica a nossa paz aqui Até porque se for para solucionar o problema dos assaltos Eu tenho que os apanhar em flagrante E isso é muito mais complicado Como eu já vos disse O Sr. Paulo Bottas já confiou Não faço nenhuma ideia Vamos ver É o Zé Alberto Boa tarde Amigo Sou Zé Boa tarde O que é que fazes aqui homem? Veio assistir à reunião? Aham Até para a gente Blackwater O Sr. José pode esperar na rua Sim, ó Sr. José Deixa-me só acabar aqui o meu discurso E eu já os chamo cá para dentro Bom Como eu vos disse Estejam atentos Sobretudo a esses cavalheiros de Rhodes Que venham até aqui Qualquer um deles pode ser um dos assaltantes E por acaso se passarem por aquela ponta ali em cima Bom, quando chegarem ao outro lado Mais perto de New Hanover Perto da estação Olhem em redor Porque eles costumam fazer os assaltos aí Não sei se alguém tem alguma dúvida Ou uma questão para colocar O Sr. Jonas chegou agora Depois alguém há de pôr a par da situação Mas isto foi aquilo que nós descobrimos Podia fazer um breve resumo, por favor? Ah, sim Sr. Jonas É assim Não sei se você já alguma vez ouviu falar De um grupo de criminosos Chamado 5 Magníficos Um gatinho Pronto Os senhores do grupo 5 Magníficos Foram os homens que surgiram após A tomada de assalto Dos cavalheiros de Rhodes Ali no saloon de Valentine Há uns largos meses atrás Bom, esse grupo de 5 Magníficos Estava altamente ligado Ao grupo que estava a fazer os assaltos ali na ponte Nós tivemos as suspeitas que pudessem ser eles E aliás O método deles é exatamente igual Entretanto, o Sr. Paulo Bottas Acabou por me confirmar Que ele e o Sr. Fred Faziam parte Desse grupo de criminosos E que, não sei se você sabe ou não Mas eles habitam em Rhodes Já há bastante tempo Um melhor ativo com eles, sim Pronto Como eu não posso fazer absolutamente nada Em relação a esse assunto A única coisa que pude fazer Foi colocar uma recompensa aqui em West Elizabeth Pelo Sr. Paulo Bottas Mas... Quanto é que é? 100 dólares Está bem E o Sr. Fred não tem? O Sr. Fred é um caso mais complicado O Sr. Fred pode ser procurado pela delegacia de New Hanover Mas como aqui em Blackwater Diretamente Ele não foi indiciado de crime algum Eu não consigo ligá-lo diretamente No entanto, o Sr. Paulo Bottas Já foi por vários cidadãos aqui de Blackwater Referenciado Como assaltante Portanto, vamos ver Eu posso falar diretamente com o Marshall de New Hanover E tentar ver se eu coloco uma recompensa pelo Sr. Fred também Mas aqui em West Elizabeth Bom, eu estou um pouco de mãos e pesatadas Até termos a confirmação que o Sr. Fred realmente faz parte desse grupo Nada podemos fazer Em relação ao Sr. Paulo Bottas Ele próprio me admitiu Portanto, estejam à vontade para o trazer até aqui Desculpa interromper Precisa de médico Estar aqui médico Oh, está aqui o Sr. António Poder vir comigo? Com certeza, dê-me licença meus senhores Força Sr. António, está lá Nós também já acabámos aqui Pronto, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer Ou alguma dúvida Queira esclarecer Não, nada Diga Sr. Paulo Desculpe lá Espera lá homem, que aqui o Sr. Pablo está Está... Eu já soube homem Já soube que você ficou ali com aquilo E por acaso não viu a lemata Ali no cofrecito Por acaso não a descobri homem Mas já fiz a pergunta ao Daryl E ele disse que vai tentar perceber Se algum dos delegados atirou Se não chegarmos a encontrá-la Homem não se preocupe Que ele próprio Compre ali uma lemata ao Sr. Jonas E devolve-lhe Ele compra-lhe uma e devolve-lhe Não se preocupe com isso Ah, não é necessário Eu agora também não preciso disso Eu por isso Tranquilo Se encontrarmos o Sr. Paulo Bottas Entregamos a onde? Aqui na delegacia Diz Se você não estiver cá Se não estiver cá Se não estiver cá o Daryl Se não estiver cá nenhum... Ah, entretanto outra coisa que vos quero dizer O processo de recrutamento de novos delegados Já começou E já temos pelo menos 4 ou 5 candidatos em mente Portanto Ah Vocês ficariam felizes em saber isso Dos delegados Sim, sim Estamos já aqui todos Ah, pronto Exato Estão aqui Mas nós temos que pegar o Sr. Paulo Bottas E entregá-lo a um delegado, certo? Certo, certo, certo É assim... Ah, o retrato do Paulo Bottas? Eu vou-lhe sincero É assim O Sr. Paulo Bottas Retrato não tenho nenhum, infelizmente Mas o Sr. Paulo Bottas é um homem com Cabelo comprido Um casaco preto assim Bastante longo Costuma andar ali por road Naquela zona Você vai estar aí até que horas? Homem, eu Eu até mais daqui a pouco Mas ouça Qualquer coisa Oh Sr. Jonas Se não conseguir entregar aqui em West Elizabeth Entregue-o em One Over E diga que fui eu que pedi Para ficarem lá com o homem Eles sabem perfeitamente quem é o Sr. Paulo Bottas Eles também andam à procura dele Portanto, se ele ficar lá Eu depois próprio o trago para aqui Não se preocupem Ah, desde quando é que eu estou a procurar o Sr. Paulo Bottas? Já há algum tempo Não têm uma recompensa oficial Mas já há algum tempo E em Sandani? Em Sandani obviamente não o vão prender homem Aliás, ele anda por Lamóina a passear-se Portanto, duvido que o prendam Eu já vos disse Eu tenho uma desconfiança muito grande Que o Sr. Governador está metido no meio disto tudo E você, o Sr. Lima não faz nada Não pega lá nos homens e vão atrás dele Pois, como eu vos disse Estando o Sr. Governador metido no meio disto tudo Acho que o Sr. Lima também deve estar de mãos e pés atadas Eu já falei com o Sr. Lima sobre esse assunto Bom, então o Sr. Paulo Bottas esteve lá comigo e com o Sr. Lima Pois, eu sei Eu já falei ao Sr. Lima e já expressei a minha preocupação para com esses indivíduos Se ele não faz nada é porque ele considerou que eles não são perigosos Mas bom, não sei De qualquer das formas é o que eu digo Aqui em Oeste Elizabeth esse homem não põe mais os pés E do tal Bonelinho? O Sr. Elinho O Sr. Elinho Ainda não o vi homem Nunca mais vi esse homem A última vez que o vi foi na sexta-feira na reunião que fizemos aqui Você sabe também que ele manda a respeitar as mulheres O quê? Sim, despeitou a dona bonita lá de cima Disse que o fazia, conhecia Mas... Qualquer dia o povo revolta-se e resolveu pular as próprias mãos Pronto, então é assim cavalheiros Se encontrarem esse jeito Tragam-no até à delegacia se nós estivermos por aí Se não o mantenham no preso Façam como entendem E o Sr. Daryl já disse que ele não pode entrar aqui Certo Sim, eu ouvi dizer que o Daryl o ganhou daqui Bom Certo, cavalheiros Vamos então Mas já sabem, o clima está um pouco tenso Portanto não se admirem Se eles aparecerem por aqui a mesmilhotar Valeu, meu Deus 100 dólares é 100 dólares Pois realmente Eu estou interessado em 100 dólares Vamos lá tentar Ok Muito bem Sr. Amarindo Estive dividido por todos Há 10 horas a cada um Gente que era aí Bom dia, bom dia Atenção cavalheiros Pedia-vos Cavalheiros Pedia-vos que não entrassem em Lemoyne Com armas em punho Para sacar o homem de lá Isso pode causar um problema diplomático muito grande Não sei se alguém aqui tem interesse em entrar em guerra Mas esta não seria a forma de o fazer Tentem ver se conseguem tirar o homem de lá Era mais inteligente Oh Sr. Marçal Podes ficar aqui Diga lá Sra. Jonas Sim Já me comecem a irritar solenemente a presença do Sr. Assim, assim, assim O Sr. quem? José Alberto aqui Dado as circunstâncias que têm acontecido O Sr. José Alberto era um homem livre de andar por aqui A única coisa que posso fazer é dizer-lhe para não estar perguntando Dado todos os indícios Dado todos os indícios Dado todos os indícios que já há sobre ele Oh Sr. Marçal Só o seu xerife vai aparecer por aí O homem que me queria falar Homem não é preciso o xerife aparecer Eu mesmo vos levo Desculpe lá Sra. Jonas Eu, eu, eu já vejo assim Aliás, vou falar com ele Aproveito e falo com ele agora Já fui à Valentina à procura dele É que dados os indícios que ele anda com uma pessoa que me quer matar Eu acho isto tudo muito estranho Certo Mas pronto Ele vai lá Mas pronto Candidatos a delegados Mas por favor dirijam-se à porta da delegacia Já agarrei vocês e já vos levo Oh Sr. Richard Diga Sra. Almerindo Acho que um bocado tarde foi sobre o que reunião Ah, foi sobre um... A questão dos homens de rodes Oh Sr. Almerindo De uma coisa Suba aqui ao cavalo Porra É cheiro um bocado mal que é ti Faz mal homem Venha lá Não consegue subir É isso É isso É melhor Deixe-me só dar ali uma palavrinha ao Sr. Zé Alberto antes Ah, favor Vamos à casa o filho Sr. Zé Hum Você anda-me a deixar aqui a população um bocado nervosa Óbvio Gostava de saber realmente Gostava de saber o que é que eu ando a fazer se... Opa, a única coisa que eu fiz nesta... Nesta cidade esta semana foi levar tiros Certo Nossa Zé Porque eu venho aqui e não faço nada Ajudei o Sr. com aquela situação Correu mal, correu Agora Mandarem-me tiros Tentarem-me assassinar em pleno Blackwater Sem eu fazer nada Ó Sr. Zé Sabe Sr. Richard Eu... Eu chego a um ponto que rebento E quando rebentar Você não queira que isso aconteça Eu não quero mesmo Ó Sr. Zé Olha, é aquilo que lhe digo Daquilo que me chegou aos ouvidos A população aqui está preocupada Que o Sr. Zé tenha envolvimento com Um tal de Nelinho Não sei se você sabe alguma coisa Sobre essa senhora Conheço, conheço Já vem falar Já vem falar duas ou três vezes comigo Ontem Comprou-me uma arma Fora essa vez Andou Falou duas vezes Para mim Pronto Eles dizem que Temem Agora não entendem Onde é que associam as coisas Pois é Eu também não sou a Zé Mas olha Foi aquilo que me Chegou aos ouvidos E Daquilo que Já percebi Há uma Sei lá Um boato Que alguém Pretende De alguma forma Assassinar ali elementos Da Gunsmith E já ligaram isso Ao Sr. Nelinho E Pelos vistos Como vêem o Sr. Nelinho Consigo em alguma instância Acham que você está Diretamente envolvido nisso também Pois não Não consigo Não consigo compreender Onde é que há essas ligações Mas pode ter a certeza Mas pode ter a certeza Que eu não vou estar quieto Ou não vou estar calado A vez que recebi tiros Pronto Porque eu vou aqui A tentar Beber um copo ali Ao saloon E do nada Olho para trás Estou eu a receber tiros De dois cavalos Pronto Sr. Zé Sempre quis acontecer Já soube Já soube relatos De ontem Só de ontem Vieram cinco pessoas até mim A dizer que andavam-me a ameaçar gente de Blackwater E andavam-me a preparar uma cilada Sinto que eu fiz o quê? Nada E pá Chego aqui Só a tentar passear E a tentar falar com os próprios homens Que me estavam a falar mal nas costas E não são capazes de me honar nos jogos E dizer o que têm a dizer Pá, falar nas costas é fácil Mas eu tanto falo nas costas Como falo à frente E sabe Meia dúzia Ou metade Ou mais de metade Das pessoas que estavam naquele teatro consigo Sim Queriam a minha morte Quando o senhor cá Fez a última reunião Sim E estávamos todos no saloon Sim Ameaçaram-me Queriam-me expulsar do saloon Apontaram-me armas Pronto E eu Nem faço queixar a delegacia Porque não vale a pena Mentes fracas Vão-se abaixo com um pouco Certo E aquelas pessoas Eu vou-lhe ser sincero Richard Eu estou um bocadinho de explodir E Não gosto muito Que me maltratem Numa cidade Que já há habitei Durante muitos anos E que sou deste condado Não gosto muito Que me tratem mal Sendo que eu nem fiz nada Hum Bem Sou Zé Da minha parte você pode estar descansado homem Eu vou tentar perceber a situação E Se acontecer alguma coisa fale comigo Está bem? Certíssimo E eu não vou Não vou parar de vir aqui Para o A ou o B Nem tenho que parar homem Isto vai ser um homem livre Eu sempre ouvi dizer Que quem está mal que se muda E se eles estão mal Eles que se mudam Pronto É um bocado isso é ela Bom Certíssimo Então vá José Olha Continuação de bom dia Continuação de bom dia Continuação de bom dia Só um menino Acompanhe-me até ela e à delegacia Venha para aqui Só um menino Sabe que mais dia menos dia Nós vamos ter que fazer eleições aqui Competir com... Calabónia? Sim Mais ou menos Mais ou menos nessa linha Pô Onde é que faz sentido? E eu Já tinha pensado E acho que o melhor candidato Para tal É o Sr. Almerino Mas isso que é decidido Não sou eu Ah homem Certo Mas pode-se candidatar Certo? Claro Pronto Acho que o Sr. Almerino Tem esse perfil Você é um homem cá da terra Já Habita aqui há muito tempo Conhece a gente daqui Trata a gente daqui Eu acho que você é um homem É um homem indicado Pois Portanto... Tem aquela história de Valentine Tentar-me candidatar na apoio Sim eu lembro-me de você me ter falado sobre isso E por isso é que lhe estou a dizer Talvez até fosse um momento oportuno Sabe que em Valentine vai ser difícil? É... Blackwater não faz mais sentido do que Valentine Peixe Valentine O Sr. Jack Na delegacia Devido que eles alguma vez Tenham a iniciativa de fazer isso Mas aqui em Blackwater eu não tenho esse problema Aliás nem em Blackwater nem em Strawberry Seria a palavra para a West Elizabeth Sim para a West Elizabeth claro Claro Pense nisso Sr. Almerino Irei pensar Certo Ainda bem Se o Sr. Candidato tem o nome daquele partido Outra bem Espera é que não se associe lá ao Sr. Governador Tudo o que nós precisamos O Sr. Governador é direto Eu sou de esquerda Pronto Ainda bem Ele criou o cavalo lá abaixo 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 Meus senhores Diga diga Vocês é que são os recrutas Exatamente Então façam aqui uma fila Então façam aqui uma fila Façam lá aqui uma fila se a achavar E digam os vossos nomes Aqui este Sr. à minha frente Ora eu sou o Gambino Sr. Gambino Certo Bambino Bambino Certo Este Sr. Este Sr. aqui Cabelheiro Sou o Javier Sr. Javier Certo Aqui estes dois senhores Como é que se chamam? Bartolomeu Vegas E aqui este Sr. eu acho que já o conheço Alfredo na Brásia Sr. Alfredo Certo Portanto Sr. Bartolomeu Sr. Alfredo O Sr. Bambino E o Sr. Javier Certo Exatamente Vocês têm cavalos homens? Não temos Eu não tenho Negativo Eu levo-te atrás no meu É verdade Então chamem os cavalos e venham comigo Eu não sei o que é que raio der ele andou a fazer convosco Ainda fizemos uns 30 Provas teóricas Provas teóricas Eu não tenho cavalo Ai Olha Eu não tenho cavalo Foda-se Eu tenho um reflexo meu És o terceiro hoje Só vou lá Atrás Desculpa Não estás abaixo do cavalo Bem Se andaram a fazer testes teóricos Agora chegou a altura de fazer o teste prático Vocês têm armas? Olha Olha Não faça com o sheriff Depois temos que ir para o hospital Eu tenho uma faca e o laço Já fizemos alguns testes teóricos Práticos Mas depois O Sr. Joe teve que se ir embora E a gente fomos embora de armadilho Então vá Ele quis que eu apanhassem E o colega apanhou o pescoço Olha O colega Foi Bateu com a cabeça numa pedra Não A gente veio só fazer uma visita rápida Fiquem aqui Agora vem aqui Isso Fica tudo bem com vocês? Ô Jonas Já sei que agora A gente está pescando Você tem que passar as licenças Tá bom? Senão a gente vai prender todo mundo Viva Sou Marshall Richard Então homem Como está? Tá tudo bem A gente veio só fazer uma visita rápida Certo Eu sou Marshall Só para fazer uma fergonjinha Sobre O que se pôs ali O que alguém pôs ali No quadro das recompensas Ah certo Mas a gente conversa lá dentro Talvez Sim é melhor Eu ia levar agora os recrutas É rapidinho A gente não quer mudar Seu Marshall Cabadeiros Aguardem-se aqui Um momento Vou só falar com o Sr. Lila É porque eu estava com preguiça De vir de cavalo Então a gente vem na carroça Se quiser vir agora ali à delegacia É vamos vamos Desculpa senhor Vem já Vem já Vem já Vem já Para que descanse essa canção Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele te respeitou É minha vergonha Tá bom Não! Isso! Então Sr. Mas já está tudo bem por aqui? Está tudo ótimo homem Ia pegar agora nos recrutas e levá-los ali para o meio do mato que eles precisam Então diga lá homem qual é a dúvida sobre o cartaz Não é porque a gente recebeu mesmo lá em... Tem lá em baixo Pois, eu já percebi Não sei se é muito lógico Mas pronto Mas você quer que a gente passe ao lado? Não, não, eu não quero que vocês passem ao lado Claro que não é homem Você quer que a gente prenda um desgraçado? Oh Sr. Lima, é assim, eu vou lhe ser muito franco Eu tenho largas desconfianças Aliás, o próprio Sr. Paulo Bota já meio que me deu a confirmação Eu não sei se você sabia mas o Sr. Fred do Saloon de Rhodes esteve preso em New Hanover há uns tempos atrás e meio que tem andado debaixo da alçada do governador de Lemoyne O Sr. Paulo Bota aparentemente dirigiu-se a Valentine e libertou o Sr. Fred sob o pretexto que o Sr. Fred estava preso Bom, sem razão E eu tenho uma larga desconfiança se não uma certeza que aqueles dois indivíduos pertencem a um grupo chamado Os Cinco Magníficos Não sei se vocês já ouviu falar agora Você já tinha falado comigo sobre isso Pronto, exato E como eu lhe disse eu tenho intenções de trazer o Sr. Paulo Bota para aqui para o interrogar e para perceber exatamente que ligação é que esse homem tem aos assaltos que estão a ocorrer ali na ponte entre Valentine e Blackwater Tá bom, tá bom Só uma coisa, Sr. Richard Eu posso ajudar, tá bom? No que for preciso E se for preciso a gente apura isso e arruma uma forma de tudo ficar esclarecido, tá bom? Só uma coisa, só uma coisa Só uma informaçãozinha naquele dia que é que a gente foi lá para Sandini Enfim, muito resumidamente um dia antes houve um esfaqueamento aqui em Blackwater Sim, eu soube disso Foi o Sr. Jamal, penso eu O Sr. Jamal foi esfaqueado, certo? Um homem mascarado, não foi? É, mascarado, baixinho, com uma boina É um... Um... Um sobretudo É o seguinte Tudo indica após várias acusações que foi o Sr. Alberto, certo? Ah, certo Do que me chegou, certo? Certo Inclusive algumas ameaças que a gente estava recebendo quando a gente estava aqui E... Enfim A única coisa que eu vou falar para o Sr. é para o Sr. ficar um pouco mais atento, tá bom, Sr. Richard? Certo Eu já estou atento ao Sr. Você que sabe o que você faz aqui, naturalmente Mas é o seguinte Se você precisar de ajuda, é... Se você me deu a mão, eu quero ajudar no que eu preciso, tá bom? Claro Em relação ao Sr. Paulo Bottas Certo Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, você fala para mim, tá bom? Ah Sr. Lima, é como lhe digo Em relação ao Sr. Zé Alberto Ainda há horas estive a ter uma conversa Ele estava ali ao pouco, no fundo da rua E estive a ter uma conversa Não fugir, senão vai ter confusão para o nosso lado É bom que ele nem me veja É melhor É assim, cavalheiros, é como vos digo O Sr. Zé Alberto, daquilo que eu estou a perceber E daquilo que os cidadãos aqui do Blackwater me têm informado Parece que ele tem alguma ligação Um tal, um sujeito chamado Nellinho Não sei se vocês sabem quem é ou não Sério? Então tentou matar o Sr. Jonas? Pois, eles dizem O Sr. Jonas anda a dizer que está a procurar Pronto, é isso Eu já ando atento à situação Sim, sim, sim Assim que eu me aperceber dessa situação Eu próprio Bom Eu próprio tomo medidas Outra coisa, Sr. Lima e cavalheiros Aparentemente o Sr. Jonas também me fez uma queixa Sobre um homem loiro de bigode Que o assaltou, aparentemente Esse homem costuma andar por aqui Aliás, eu acho que ele estava ali dentro do Ali do teatro Ainda há momentos Eu já vou falar com o Sr. Jonas E já lhe vou perguntar se aquele era o homem ou não Mas estejam atentos a isso também É um homem que costuma ter um bigode loiro muito fininho E a cara assim, sem barba, sem nada, desfeita É, e o cabelo parece do Tommy, né? Mas é loiro Sim, mas loiro, exatamente É, é, é E tem cima do assunto também O Sr. Jonas já nos tinha dito, sim Certo, pronto, ainda bem Pronto, então se foi por isso Está resolvido, cavalheiros Eu vou pegar umas recrutas e vou ali Isso, vai, vai Faça deles os homens rígidos, tá bom? É o que eu vou tentar Mas não tão rígidos que nem o Dero, ouça o Richard Ah, vou tentar O Dero tem que se acalmar um bocadinho Cê tem que apertar com o Dero Eu já lhe disse homem O moleque vou tentar entregar aos bichos Aos bichos, eu já falei com ele Já falei com ele, já lhe disse para ele ter mais calma Tá bom, é isso Pronto, cabideves Foi tudo de bom O que é isso, Richard? Força homens Boa noite Adeus, adeus, boa noite Vai com Deus Olha, ali vem ele Penso que vem aí o Sr. Gilberto Portanto é melhor, se não querem Gente, eu sei que a gente é oficial Mas vamos fugir, vamos fugir Isso Recrutas, vamos lá Vamos, vamos Senhores, continuem a vossa conversa, tá bom? Uma boa noite Olha, continuem Mas meus senhores Na zona para onde vamos agora Não é uma zona Amistosa Portanto Estejam atentos De olhos abertos Que é isso que vai ser Vai ser preciso De vocês Enquanto ligados Venham lá Sigam-me Entra, automata Oh Ai, 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 ai Ai, 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 ai Anda, anda É o Bottas Ele estava a falar Paulo Bottas Anda por aqui pelo O quê? O quê? O que é que tem o Sr. Bottas? Estava a dizer que ele anda por aqui, não é? Aqui à direita, nos carrilhos. O Sr. Paulo Bottas? Não foi aqui que ele andou a fazer os assaltos? Pelos vistos, homem. Não, não. Aqui nesta zona, não. Onde eu acho que o Sr. Paulo Bottas andou a fazer os assaltos foi ali na ponte. Entre a ponte de Niwanova e Alemanha. Aliás, desculpem, o S. Elisa batido em Niwanova. Estou a ver, estou a ver. Mais do lado de lá do que de cá. Venha lá. Então vou levar os recrutas ali para o meio do mato. Para o meio dos ursos. Para ver se eles saem de lá vivos. Como é que é, men? Como é que estás, men? Estás bem? Obrigado pelo Prime, men. Thank you. Aqui costuma haver um urso. Mas é dos pequeninos. Meus senhores, parem aqui. Podem desmontar. Mandem os cavalos embora. Alguém tem lanternas? Não, não. Eu tenho, eu tenho. Vem. Deixe estar, guardia. Saquem as armas. Então não é preciso de lanter não? Não, não. Não vai ser necessário. Então é assim, meus senhores. Eu não sei se vocês sabem os segredos que estes bosques se escondem. Mas foi precisamente destes bosques por onde estamos a caminhar que veio a primeira vaga da invasão de indígenas. Esta altriz tem muitos segredos. Não só se fala em índios canibais que habitaram aqui durante muito tempo. Como ursos. E estes ursos não são ursos quaisqueres. São ursos que muito provavelmente vos devoram com uma dentada. Ainda bem que estás de faca. Sim. Aquilo é que eu nos proponho é chegarmos ao outro lado do bosque. Do outro lado do bosque existe uma pequena cabana onde eu deixei um objeto que é muito especial. O primeiro a chegar a essa cabana... Bem... Digamos que é recompensado. E a cabana fica aonde? Do outro lado do bosque. Eu não quero correrias. Está ali. Vamos a andar com calma. oiçam bem estes sons. Saibam distingui-los. Se o urso aparecer... Não hesitem. Ele mata-vos mais rápido que vocês a ele. Por aqui. Vamos desviar-nos da estrada. Cuidado. Já o ouviram? Não ouviram? Não. Pois se não ouviram vocês ouviu eu. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. É direita ou esquerda? Estava para ali naquela direcção. Atrás da sarva. Cuidado. Muito cuidado homens. Por aqui talvez. Se queremos prosseguir vamos ter que prosseguir com cautela. E vamos ter que nos livrar do urso primeiro. Estava um viado. Eu apostava mais para o oeste. Vamos devagar. É pá, tá. Fica a chute. Deixa-me só vestir o casaco. Encontrei-me o urso. Não fiques para trás. Esparem-se e encontrem-me o urso. Aqui! Está. Calma. Calma! 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 Como é que ele está? Algumas para aqui. Calma. Está aqui. Calma. 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 Não se mexam. Devagar. Muito devagar. Os outros dois. Estão a ver se tem separado. Muita calma. Conseguem vê-lo? Estou a ver. Você está a vê-lo? Não. Onde? Não. Os outros. Os dois não sei. Também um estava de faca e o outro estava de laço. Não posso. Acho que também falta não fazer muito. Calma. 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 Um tiro no mínimo. Mas não têm arma? Estavam de faca? Olha, se for uma faca tem que ser. Tanto seguro-se que eu. Vamos lá. Aqui. Ali, 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 vamos! Já o vi aqui em cima. Cuidado. Venha. Ui, calma. É bebê? É um dos PMs. É uma cria. Mas é para matar não mesmo? Não. Deixa não ir. Vamos matar onde está um filho e está uma mãe. Talvez. Bem. Olha, está ali um. Está, vem ali. Então, homem. Márcio, eu matei o urso. Já matei o urso? Matei o urso ali outro. Onde é que está o urso? Eu disse, tenho um bom ouvido. Está... Venha lá, venha lá, venha lá. Um está no rio. Está lá no rio a boiar. E o outro... O outro estava aqui a Algures. Do meu lado esquerdo. E o rapaz da faca, não o viste? Não, não, não. O problema é que eu já não tenho mais setas. Hum. Vamos lá então. Quanto ao correr por vocês, estava aqui um urso aqui à esquerda. Mas está aqui outro. Cuidado. Aqui costuma estar ou não costuma? Vamos ver mais um. Está aí com a água. Está aí com a água. Olha o rio com a água. Está aí com a água. Está no rio. Está aí com a água. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que onda. Está ali ali na água. Não está a ver? Ah. Está aí com a água. Certo. Só que pronto. Foi na água. Tive uma luta assim um bocado agressiva. Mas conseguiu. Já ouvi outro barulho entretanto. Só se foi a criada. E também ouvi o outro. Estamos lá. Andando aí outro. Andando aí outro. Mas é grande. É um bocadinho maior que este. Ainda falta outro recruta. Bom. O casebre que vos falei é ali. Aonde? Aquele casebre ali ao fundo. Vamos lá. Venham. Epá. Estás bem? Estão. Já estão a cair. Ei queroças. Vamos rápido. Vamos lá. É pino? Sim. Vamos. Era a casa da Gand Smith. Já não é. Aqui. Eu vi outro urso. Eu vi outro urso. Eu vi outro urso. E o que é que tinha aqui para nós? Que você estava a dizer. Eu não disse que era para vocês. Disse que era algo muito valioso. E o que é que é? Tem aqui mais uma caixa de cigarros. Se não fosse uma gafa de whisky. Sei que era valioso. Pode abrir uma caixa. Certo. Bom. Podemos ir. O que é que tinha dentro da caixa? Um medalhão. Tira um medalhão. Oh. Cuidado. Vamos lá. E o quarto recruta. Fiz. Falta. Falta. É o homem da faca. Será que lhe aconteceu alguma coisa? Isso resolve-se. É que ele só estava com uma faca. Temos que abrir o urso. O urso. Não faço ideia. Já estava a ver. Ele se calhar encontrou um urso maior. Se vocês mataram um... Não ouviste barulhos dentro da barriga do urso? Tu mataste? Não, não, não. Homem é este gajo. Bem, o senhor Javier está aqui. Quem é que falta então? Faltei o... O homem que só tinha a faca. Como é que se chamava? O senhor Alfredo? Alfredo, é isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente. O senhor Alfredo. Vamos lá. Alfredo! Bem, procurem o homem. Alfredo! Alfredo! Estou a ver aqui... Oh Alfredo! 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 Anda cá! Alfredo! Oi, oi, oi. Calma. É uma cria. É uma cria, é uma cria. Não dispares. Deixa eu ir. Alfredo! 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 Oh Alfredo! Que avão do gajo, não? Sabem que ele se enfiou. Está-me fudido. Alfredo! Oh Alfredo! É? Parece que perdemos o homem. Foda-se. Oh Alfredo! Oh rapaz, onde é que pôs-te meter, pá? Foda-lá! Alfredo! Alfredo! Escolhem-se mal. Será que está na Horda do Bosque? Oh Alfredo! Oh valha-me deus! Se soltará vento para este lado. Nós estamos no bom sítio. Será que ele está no meio? Talvez. É que eu posso aprender para nos encontrar. Que bom para ele. Convém não perder mais nada. Que bom. Vamos outro para lá para chamá-lo. Alfredo! Estou ali a Alfredo ou não? Não! É um dos homens. Bem, parece que o Alfredo se perdeu. Onde é que aquele gajo estará a meter? Faço a mínima ideia homem. Que é uma merda! Está no Alfredo lá ai! Isto não é o Alfredo homem. Isto é onde já aqui estava há que tempos. Não! Não! Adem, vocês não o tiram? Está morto! O que é que vimos-te fazer? Já vos tinha dito que aqui há... Aqui há um... Isto é uma terra complicada aqui. Aqui há uma tribo perigosa. Será que o Alfredo foi apanhado pela tribo? Olha, está aqui uma queixa! Que merda! Esta hora está a levar assim. Este ainda não foi comido talvez o Alfredo também não. Cuida... Homem cuidado! Estou-me acertando com isso! Não foi nada! Foi para o ar! Passou-lhe longe! Calma! Está tudo controlado! Bem... O melhor é regressarmos a Blackwater cavalheiros. Acho que o Alfredo se perdeu. Ele deve encontrar o caminho de volta para lá. Não é o Alfredo! Deve ser o único que não tem cavalo. Está a fudir. Oh velho de Deus! Olha, e se fizermos uma busca de cavalo à procurador? Talvez seja o mais indicado sim. O ponto de encontro depois é aqui. Nesta árvore. Melhor é ser ali na Orla. Qual Orla? Aqui! No cruzamento. Nesta estrada que se cruza. Está bom, está bom. Já vi. Brutos! Anda! Bem, vou. Eu não posso estar há muito tempo à procura do Alfredo. Senão estou fudido. Se queres me ver que o Alfredo foi a pé até lá. Aquele maluco. É que o gajo é louco se foi até lá a pé. Não acredito que o gajo fosse maluco a esse ponto. Alfredo! Alfredo! Nossa Senhora, que ele se enfiou. Ah! Ah! Pimenta! Um! E a espécie de voi. Um! 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 Ai Sr. Marshall, finalmente o vejo. O urso. Que raiva. Olha. Estava bugado. Hum, estranho. Eu ia correr isto tudo? Não havia o urso nenhum. Muito estranho. Mano que cena do demónio mas esta lá o ponto isto deve estar bugado. Cuidado homem!! Está morto! Valeu-me Deus! É o Alfredo? Não! Era o urso! Ai pá! Pensa lá dentro o Alfredo! Não parece Vocês não sabem o quanto eu corri a vossa procura Ah estás aqui és tu! O Alfredo! O Alfredo! Até perdemos vocês pá! Fá tempo de correr, correr... Oh foda-se! Eu tinha que ir para o Blackwater! Ah tu é urso? Está com a ti? Não não! Aqui o senhor Marshall é que ouvi! Começou a ouvir tiros! Foda-se! Leva o Alfredo! Vamos até logo! Vá para o Inês! Para não saber ainda queira acabar não! Entra! Entra! Caralho! Eu me chamo de faca! Veste uma sorte! Sorte da tua vida! Até Blackwater! Faltam os restantes! Sim! Tente! Oh calma brutos! Estava resustar ao contrário! Por aqui! Por aqui! Este urso estava um bocado... Não pode ser que eles ouçam A gente marcamos outro ponto em contra vocês Mas é verdade tive uma sorte Mas faltamos correr Como é que os outros se enfiaram? Não tens noção, vamos procurar feitos meus Olha aqui Não basta Eu quero ir embora daqui Pois é que percebo que não Infelizmente não Infelizmente não Infelizmente Exatamente Agora perdemos os outros Provavelmente eles devem andar à procura dele Foda-se Bem Eles vão para regressar Estão os dois a cavalo Estão os dois no mesmo cavalo Pelo menos isso Eu já estava a ver que tinha que ir a Pepe Sou Raviar, sou Alfredo Parece-me que Pelo menos este dia não correu mal Foi não, foi não Apanhámos um urso Peço desculpa para ter perdido Mas perdemos mesmo Estás mal homem O importante é que se encontrou E que sobreviveu Exato Estou a ver os cavales Aí vem eles Aí vem eles Homens Não, não é Credo Ora 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 Richard Marshall Marshall Vamos a ver o urso grande Senhor Jack Então é isso que faço com os dois Estás a caçar grandes pestas Bem eles têm que começar por algum lado Não é verdade Amor de Richard Mas pode ser uma grande pestas O senhor Jack Salvou-nos ali Foi Foi Ainda bem Eu não me creio Eu acho que mais querias salvar o urso Propriamente a garotagem daqui do Senhor da Boa de Prata Ainda bem É o urso grande Uma coisa Rich Bem ele É o teu próprio peipio Me encontrei dois dos teus gaiatos Afichidos de uma grande besta Uuuuuuuuh Implagável As bestas para estas bandas Richard Não sei se é assim que tu testas os teus homens Muito afinal que eu te lembra Os homens não gastam só pela fome Mas sim pela ganancia de ver um homem sofrer Uma coisa Lido Sim O que é que se passa pelas tuas terras? Parece que há muita merda a acontecer por lá. E o cheiro anda a chegar lá acima. Eu acho que consigo distinguir bem o cheiro de merda de gado. E o cheiro da gente finora e do novo Moonblad Quarter. Aquele problema que o Sr. Z tem por aquelas bandas. Parece que a minha gente não é bem vinda às tuas terras Richard. Eu conversei com o Z ainda há momentos atrás. Aparentemente acho que o estão a ligar um homem chamado Melinho. Não sei se diz alguma coisa ou não. Foda, obrigado vocês mesmo. Eu encontrei com esse tipo de Valentine. Não quero dizer que ele parece ser boa gente. Eu cá não sei o que é aquele grandalhão assim que eu quero ser. Agora parece que vão andar a dizer que o Sr. Z anda de lá as cidades com alguém que eu mesmo não conheço. Não acho que seja alguma coisa digna dessa tua gente. Bem, eu não sei. Essa minha própria gente acabou por se virar contra mim ainda há uns dias atrás. Portanto sequer te diga eu não sei o que achar. A realidade é que estou aqui a treinar os miúdos para também terem atitude em relação a isso. Afinal de contas Blackwater tem que começar a fazer justiça e a viver... Viver à luz do nome. Permito-me dar aqui uma palavra Sr. Richard? Sim. Houve um senhor chamado Salvador, que é um homem todo vermelho, uns óculos. Sim. Pareceu lá aqui há dias. Antes eu queria ser delegado em Valentine. E o Sr. Bill disse que ele tinha que dar muitas provas que realmente pareciam caro. Até eu sugeri que ele fizesse um trabalho de infiltrado para os lados da derrota, como deve calcular. Eu sempre receio que haja algum plano, que esteja a tramar contra Valentine principalmente. E o homem, na sexta-feira, foi levado para um canto pela identificação da roupa. Creio que tem sido o Sr. Nelinho que o levou lá para um beco. Certo. Juntamente com o Sr. Baixinho, também de Boina Preta. E o Sr. Baixinho de Boina Preta só conheço o Sr. Alberto. Certo. Pronto. E ameaçou-o com uma faca, mas não sei qual era o objetivo. A verdade é que no dia a seguir, eu vi os dois a passear aqui em Blackwater. Não foi o Sr. Alberto, foi o Sr. Nelinho. Sim. O tal Salvador que queria ser delegado. Certo. Bem. Portanto, não faço a menor ideia de qual será o quebra-cabeças disto, mas é muito estranho. Bem, uma coisa é certa. Eu acho que temos que nos preocupar mais com agentes de Lamoyne do... Merde! Cuidado. O Sr. Jim. Foi você homem. Tenho calma. Eu não sei. Eu salto agora. Posso levar uma flechada? Fui eu! Foi o Sr. Jim. Desculpem, era o peru que estava ali. Ah, foda-se. Tenho calma. Tenho calma. Tenho um cagão também. Tenho calma, pá. O Sr. Jim decidiu tirar uma flecha ali. O Sr. Flech vai matar um peru. Flech vai matar um peru. Onde é que ele está? 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 Calma, homens. Credo. Então... Vem aqui, homens. 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 Alguém no Governo Federal que não gostou do trabalho que ele anda a fazer. Então... Decidiu destituí-lo. E ele acho que vai dar umas últimas palavras amanhã. No teatro, em Sandani. Ele convidou-me a mim e disse para falar contigo. Estás presente também. Eu aproveitava essa ocasião para irmos lá abaixo a Rhodes tentar perceber o que é que raio aquela malta anda a tramar. Bom... Tu já sabes tão bem quanto eu que não... Não gosto muito de andar por aquelas paragens e não gosto muito... Daquelas... Daquelas gentes. No entanto... É como te digo. Acho que as coisas estão a ficar mais feias do que nós podíamos presumir. Melhor é nos prepararmos. Metê-los no lugar é o que devíamos fazer. Já devíamos ter feito isso há muito tempo. Aliás, devíamos ter feito isso logo naquele dia em que fomos falar com eles àquela... Casa. Lá em baixo. Mas... Bom, Richard. Parece que nem tu a gente estás a conseguir controlar. Quanto mais a gente irás meter as botas ainda para lá de Rhodes. Afinal de contas, Rhodes é alemão. E eu creio que Sandani agora bom tenha muito ferro para dispor, não? Não creio que seria uma boa demoscada. Richard. Não para um língua de prata como tu. Lembra-te. Aquela gente agora tem mais baralhos do que nós. Muito mais cartas. Não creio que a gente assim estejamos bom. Disposto a gastar tanta gente. Ainda não. Achas que o West Elizabeth e a New York e a New York não te dariam homens suficientes para lidar com aquela gente? Talvez sim, talvez não. A questão é que pelo menos ainda precisamos, bom, de alimentar os quantos homens que a gente tenha. Sim. Alimentar aquelas terras. Eu não creio que, bom, na agenda de voltarmos a comprar uma outra guerra nos vá fazer algum do bem. Nem para mim, nem para ti, nem para os nossos, Richard. Bem, já nem te reconheço, Jack. Parece que... Trocámos de cabeça. Bom, certo. Talvez tenhas razão. Nada disso. Não te conto, mas se eu tiver que voltar a escrever a mesma história que escrevi no Rhodes há meses atrás, eu volto a fazê-lo. Eu não me importo se eu assim ficarei para lá. Lembra-te, Richard. O que custa um homem é aceitar a verdade. E o mesmo que a aceita, assim se deixa morrer por ela. Talvez haja conversas que tu não devas esquecer, miúdo. Agora lembra-te de uma coisa. Enquanto nós fomos homens gananciosos. Mas que no fim dessa mesma ganância existe um trilho que a gente consiga cumprir. Um objetivo que a gente consiga consagrar. Sejamos homens podemos morrer à vontade nesta velha América. Mesmo lutando. Sem saber que a vitória seria nossa ou não, Richard. O problema dessas gentes Rhodes, LeMoyne e quantos tantos outros que assim bom querem comer nas cheias do governador. Os homens que se alimentam de uma ganância no qual o trilho não tem para um digre. Não há visão, Richard. Não há solo no fim. Esses são os homens bons. Talvez a gente não se vesse preocupar. Agora, Richard. Se achas que tens um punhal, vão os homens. Eu ou outro punhal assim o tenho. E a gente assim pode jogar as cartas que a gente tenha. Se eu fiz uma vez, eu voltarei a fazê-lo, Richard. Nunca te vi dos homens de LeMoyne. Nem da raiva dos mesmos. Eu não. Aliás, não são os homens de LeMoyne que me preocupam. O Lima, nesse aspecto, tem as coisas bem controladas. Aquilo que me preocupa são as cobras que se escondem naquela relva. Tu sabes muito bem os homens que entraram... Talvez não me deve teres feito explicar. Eu percebi. Para os homens de LeMoyne, segundo os homens de New Air Novo, LeMoyne é só uma cidade feita de pedra. Paraquê querem tantas pedras? Para esconder, é bom? A quantidade de vermes e cobras que todos têm por lá. Portanto, a questão primeiro que a gente tem de despreocupar-me é fazer com que o carregamento chegue até o Oeste Elizabeth e New Air Novo. Assim que a gente tiver balas, a gente tem ferro. Certo. E se existe balas, é ferro. Depois... É só deixar a sede... Bom... O sangue escorrer entre as mãos dos mesmos que, por lados de LeMoyne, são considerados monstros. Homens selvagens. Bestas. Sanguinários. Tanto, Richard. Não divides. Eu posso estar velho e as minhas mãos já não conseguirem ser o que eram antes. Mas pela velha América, um homem assim se vai cair, se vai esvelhar por ela. Certo. Bem... Talvez fosse bom de também dares uma... Comantir-me os teus homens. Afinal de contas... O que a gente quer é homens que saibam de onde lutar pelo lado da bandeira. Para que então, quando a gente assim partir, Richard, a próxima geração que beba, o que a gente assim deixou. Certo. É isso. Bem... Eu vou fazer o que me dizes. Parece que uma tempestade... Está a chegar. Bem... Talvez seja melhor focarmos naquilo que dizes e... Tentarmos fazer com que esse carregamento passe por Valentine e Blackwater. O resto... Ah... Preocupa-me os teus. Bem Richard... Talvez isto seja... O próprio do Criador a dizer que... O homem os trilhos estão-se a cruzar. Talvez. Seis um manto negro que assim há... As velhas da América tejam a descer... Para que aqueles que não queiram aceitar as mesmas histórias... Os mesmos legados... As mesmas gerações... Então se deitem sobre o mesmo, Richard. Agora beba água da tempestade, filho. Bebe, filho da Américóptia. E quando a altura for certa... Sei lá... Não lino. Bebem... Que se amamentam de uma mãe... Que deles querem... Escolher da sua cria... O seu ninho, Richard. Mas eu quero vir embora... Jack! Ela virá... Primeiro o carregamento, miúdo... Depois... A raiva... A ira... A força... Certo... Bem... Conto contigo lá então amanhã... Mais uma coisa, Richard... Sim... Parece que o Lima é que tem o mapa... Eu não creio que vão tantas rendas... Um ano... A saber disso vai ser de benéfico para nós... De todo... O Tommy sabe... O mesmo bom... Vai separar o carregamento em dois... Mas talvez bom... Por enquanto... Não é que eu quero duvidar... Das raposas que tu andas a meter... Bom no teu posto... E das mesmas que vão ver na tua teta... Mas eu não as confio nos miúdos... A gente fala melhor amanhã... Mas lembra-te... O carregamento vai ser separado em dois... O problema tem o mapa... Certo... Talvez fosse na altura... Bom... Língua de prata... De chegares para aquelas bandas... E perceberes onde é que a gente vai fazer as paragens... De onde é que as coisas vão correr... Certo... Afinal de contas... A última coisa que a gente quer... É que alguém ataque... Um carregamento... Sem a gente esperar por ele... Tem... Tem de ver... Certo... Eu não vou tratar de saber isso... Muito bem Richard... Boa caçada... Ursos... Já estávamos de saída... Bom... Rapazes... Já agora miúdos... Lembrem-se... Os ursos podem correr cegamente... Atrás de um homem... Pela raiva que ele tem... Não estão assim... Deixar abaixo o seu portador... Agora quando falamos de homens... Bom... Estão imprevisíveis... Mãe... Eu só quero ir embora... Se vocês vêssem caçar homens... E não ursos... Mãe... Quando estiverem prontos para isso... Bom... Até mais miúdos... Até mais Jack... Até mais... Vamos até Blackwater... Até mais... Boa noite... Vamos lá... Sr. Richard... Diga homem... Preciso lhe dar uma informação... Então... Tinha um... Uma família que eu... Eu ajudei... Tantos chegados aí ao estado... Certo... Quem? Eles têm andado aí... A facultar-me informações... E... E eu sei que o povo Blackwater... Tem a cabeça à prémia do seu Adelion... Do seu Adelion... Ainda não lhe sei dar nomes... Mas... A seu tempo... Quando eu souber... Irei lhe passar esta informação... Está bem? Certíssimo... Obrigado homem... Por isso cuide... Porque se eles querem a cabeça do seu Adelion... Sim... O seu problema também quererão... É... Sim... Não há de faltar muito tempo... Eu já me apercebi da situação... Não se preocupe homem... Com calma... Sabe onde é que vou estar... Certo... Que bem haja senhores... Igualmente... Igualmente... Bom... Meus senhores... Vão indo até Blackwater... Encontrei o Daryl... O senhor Jack... Não me inspira muito a confiança... Ah... Não se preocupem... O Jack é uma velha carcaça... Mas ele é um homem fiel... Eu já o conheço há bastante tempo... Ele... Preocupa-se com New One Over... E... Pouco mais... Se há alguém que inspira confiança... É aquele homem... Não se preocupem... Bem... Vão andando cavalheiros... Eu... Depois vai lá até... Sim... Mais tarde... Adeus meus senhores... Obrigado... Até já... Vem aqui... Pronto... Pá... Tenho que ir embora senão... Meu Deus... Não sei... Isso tem que se falar amanhã... Amanhã com a cena do governador... Amanhã fala-se disso... Vá maltinha... Adeus... Beijinhos... Grande abraço... Tchau...